Essa mulher esconde o rosto com medo. Ela passou momentos de terror, foi agredida pelo ex-namorado e ameaçada de morte. Para sobreviver, pulou do carro em movimento na rodovia GO 070. Teve uma fratura exposta na mão e ficou com vários hematomas pelo corpo. E essa não foi a primeira agressão. Eles ficaram juntos por um ano e o homem sempre foi violento. Eu conheci ele, que eu comprei uma distribuidora, eu conheci ele nessa distribuidora. Aí a gente conversando e tal, ele não me mostrava essa pessoa. Eu já até brincava com algumas amigas minhas que ele parecia um príncipe. Só porque eu me enganei. Em junho, o alencarceríaco Dias foi preso após agredir a jovem. O motivo da agressão? Ciúmes. Ele é muito ciumento. Sabe aquele ciúme possessivo? Aquele ciúme de quando a pessoa hackeia seu celular, papão dele. De responder mensagens. Quantas e quantas vezes respondeu mensagens minhas passando por mim. De pegar, por exemplo, telefone, números meus, ligar para as pessoas ameaçando. Porque eu tenho prova. Neste áudio, o alencar fala com um amigo da jovem que está desesperada. E aí, como é que ele fez mesmo? Fala. Fala como é que ele falou. Como é que foi que ele viu? Por favor, pode ligar. Liga, liga. Fala, não. Fala, ele está escutando. Fala, como é que foi? Fala. Fala, que ele descobriu que é um negócio meu. Fala, peraí que eu estou conversando aqui, mano. Ela está falando uma história aqui. Vamos ver como é que é. Por favor. Fala, como é que ele fez. Três meses depois de terminar em um relacionamento, o homem voltou a procurar a ex-namorada. Foi até a casa dela, mandou ela entrar no carro e dirigir. Durante todo o percurso, ele ameaçava e dizia que iria matar a jovem. Ela resolveu pular do carro em movimento quando eles chegaram aqui na rodovia e ele mandou ela pegar uma estrada de terra. Ali, ela teve a certeza que ele iria matá-la. E a gente pegou já os anos 70 e foi. E disso ele perguntando se eu já tinha levado um tiro, se eu já tinha sentido um tiro. Aonde que eu queria levar o tiro primeiro? Entendeu? E disso eu pedi, pelo amor de Deus, pedi pelos meus filhos, eu pedi por tudo, porque eu sabia que ele ia me matar. Ele mandou eu entrar numa rua de chão, eu falei que não, e ele falou, você vai entrar, que foi a hora que eu pulei. O homem foi preso após se apresentar na delegacia. Ele negou que estava armado e disse à polícia que só ameaçou a jovem. Ele deve ser indiciado por sequestro, ameaça, entre outros crimes. A mulher não acredita que ele fique preso por muito tempo e teme que ele volte a tentar matá-la. Com medo, como tantas outras mulheres, a jovem vai deixar a vida para trás. Meu sonho desabou, porque agora eu estou vendendo a minha casa, tive que trancar a faculdade, meus filhos estão sem estudar. E eu vou ter que ir embora do meu local que eu nasci, deixar a minha família, deixar tudo para trás, todos os meus sonhos por causa dele. Entendeu? Eu só quero justiça, só quero que ele fique preso. Não quero, porque pela segurança minha e dos meus filhos, eu não durmo direito, não durmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí